Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo aí Carlos Maggioli, eu tô aqui com um Fox 2005, 2006 aqui, de um primo aqui mexendo, o carro dele tá rateando muito, você puxa a vareta suja de água, tipo o óleo sujo, tá achando que tá passando água pro óleo, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, o anti-chama dele que nunca foi trocado, ó, água, muita água e ó como que tá ó, só na mangueira, imagina como que tá o anti-chama, aí o anti-chama tá dando compressão pra dentro do motor e tá sujando a tampa do motor, entendeu, olha aqui, vou mostrar pra vocês ó, tá deixando borra na tampa do motor, aí você puxa a vareta aqui ó, ó como que tá ficando, aí estão achando até que tá passando água pro motor, queimou junta, aí eu falei, poxa, eu acho que não, vamos ver, aí eu vou tirar o anti-chamas e daqui a pouco vou mostrar pra vocês o resultado como que tá, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí com mais uma parte do vídeo, um abraço aí, beleza, dando continuidade ao vídeo aí, mostrando pra vocês, olha o estado do anti-chamas, olha o estado dele, cheio d'água, chega a tá me molhando aqui ó, 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 água, muita água, totalmente entupido, entupido mesmo, entendeu, aí o que que acontece, o anti-chamas chega a tá pesado, tá pesado, de produto ó, ó, água, água, tirei agora pra vocês verem aqui ó, entendeu, muita água, muita sujeira, ó, água, água, ó, água, aí o que que acontece, isso aqui, conforme você puxa a vareta, isso aqui fica tudo acumulado ali próximo, aí o que acontece, ele vai pra dentro do óleo e se mistura no óleo de motor, aí a pessoa, poxa, meu motor tá batendo, ah, o meu motor tá, tá passando água pro motor, junta tá queimada, não gente, primeiramente, vocês observem o anti-chamas, anti-chama da Volkswagen, não sei os outros carros, mas da Volkswagen, são anti-chamas, são desse modelo, tem esse modelo, tem outro modelo que é diferente, que é parecido com o do polo, não sei se o polo é assim também, entendeu, mas isso aqui é anti-chamas, entendeu galera, ó, ó a gosma que fica, ó, isso aqui, se você deixar no sol, ele se transforma em água, em água, valeu galera, daí só um toque pra vocês, aí daqui a pouco eu vou vir fazer a substituição do anti-chamas, e a sujeira não vai tá mais na vareta, valeu galera, gostando do vídeo aí, se inscreve no canal, não esqueça de deixar aquele joinha, valeu, aquela curtida aí, um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli, hein Fala aí galera, voltando aí pra mostrar pra vocês, ó, um anti-chama novo, entendeu Não é original, mas é uma coisa que é o normal que vende aí nas carros de auto-peça, entendeu, 30 reais, um original você vai na Alteze, né, ou na qualquer outra Volkswagen no Brasil, aí você consegue, mas aqui no Rio de Janeiro, você compra na Alteze, entendeu, aí você pega o anti-chama e coloca ele novo, o normal do anti-chamas, quando você usa muito álcool, você troca de 6 em 6 meses, por quê? Senão ele fica dando esse excesso de borra, entendeu? Mas valeu galera, eu vou instalar ele aqui agora, ó, esqueci de mostrar pra vocês também, e trocar também os escadores de correia, que eu não mostrei pra vocês, que isso aí eu já fiz no vídeo anterior, olhar direitinho, tem eu fazendo a troca desses escadores aqui, desses roletes, né, que tava ruim o enrolamento, foi 40 reais cada um, entendeu esse aqui é do esticador, e aquele é do fixo, que fica na correia, né, mas isso aí é, depois eu mostro outro vídeo, que eu já tinha feito um vídeo antes já, sobre como trocar esticador e correia do polo valeu galera, vou fazer a instalação aqui, e daí é mole, valeu galera, um abraço aí vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de dar aquele joia, aquele likezinho, que é muito importante, cara, que isso aí ajuda lá no canal, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto, hein?